E eu tô no Arraiá do Mex, agora a quarta edição, a edição festeja, pra mostrar pra vocês as atrações, toda a ambientação, com cidade cenográfica, atrações nacionais e muita coisa bacana. Então vem com a gente conferir essa super festa aqui em Guarapari, Mex, festeja, quarta edição. E barraca do beijo, é claro que tem que ter beijo, né? E quem vai ensinar pra vocês os truques, como conseguir beijar na boca. É você, Ruxi, hoje que tá aqui ou você só tava passando e eu... Não, eu só vim fazer uma fotinha mesmo assim, sabe? Porque se eu ensinar meu truque, aí o negócio não fica legal. Eu não posso ensinar meus truques pra ninguém, né? Não tá certo. Então quem tem sua técnica, vem pra cá e executa aqui, né? O espaço é pra isso, né? Cada um que lute do seu jeito. Eu, hein? Então manda um beijo pra galera aqui. Beijo. Beijo. E olha onde eu tô agora, eu tô aqui no Toro Mecânico, aqui uma das atrações aqui, pra você ver que a festa é pra toda a família brasileira. Então chega mais que a festa tá sucesso. E pra mostrar que é um evento pra toda a família, eu tô com essas maravilhosas aqui que tão brincando, tão no Toro Mecânico. O que você tá achando do evento? O evento tá todo maravilhoso, muito bem organizado, tá super divertido sendo aqui. Muito bom. Muito legal, principalmente o Toro Mecânico. Ano passado eu e ela foram no Toro Mecânico. É uma tradição linda o Toro Mecânico. A festa tá incrível. É muito legal, né? Brincar, você cai, diverte, você come. Muito legal, amei. Então eu quero ver que vocês estão felizes mesmo. Manda um beijo pra galera que tá assistindo vocês agora. Beijo. E uma atração à parte são as comidas típicas, né? Teve open caldo, além de outras comidas tradicionais também. Perfeito, sensacional. Olha só. Maravilhoso, né? Arraiá do Mec, quarta edição. Fique pra dentro no Mec Cesteia, mostrar essa estrutura maravilhosa com vocês. Vamos ao Saúl. Maravilhoso, 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 Maravilhoso.